Olá, graça e Pai da parte de Deus, nosso Pai da parte de Jesus Cristo de Nazaré, seja com você. Hoje nós continuamos as reflexões do livro Talmidim, o passo a passo de Jesus, de Ed René Kivitz. E hoje nós vamos continuar as reflexões acerca das bem-aventuranças que estão descritas no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus capítulo 5. E hoje, começando com Mateus 5, versículo 4, diz assim, olha, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus cresceu na Galiléia, longe dos grandes centros da Judéia e de Samaria. Sua infância foi na pequena aldeia de Nazaré, que à época era batizada por pouco mais de 50 famílias. Isso significa que Jesus cresceu num espaço geográfico, onde certamente havia presença de grupos de resistência e de militância contra a ocupação do Império Romano no território de Israel. Jesus sabia da existência de grupos mais espiritualistas, como os essênios, que se retiravam para o deserto e desenvolviam comunidades alternativas, mas também sabia da existência dos zelotes revolucionários radicais. Pesso nesse ambiente nervoso, quando eu leio Jesus prometendo consolo aos que choram, prometendo consolo aos que choram, Jesus está se referindo ao choro do luto, o choro do desespero e da desesperança. Ele está falando para pessoas que vivem esmagadas por um sistema opressor, pelo descaso da sociedade, pela volúpia de um império estrangeiro que busca apenas seus interesses, à custa do sacrifício de quem quer que seja. É o choro dos que estão escravizados, o choro da morte, o choro do luto. Diz Jesus, eles serão consolados. O contexto de Jesus é a opressão política, econômica e social, mas o Novo Testamento nos fala de uma opressão muito maior e mais devastadora. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, como está em Romanos capítulo 6, versículos 23. E essa morte nos alcança em todas as dimensões da existência. A morte nos oprime, não apenas na dimensão física e social, mas também na espiritual. Isto é, nos mantém alienados de Deus, distantes do reino de Deus e escravizados por espíritos maus. Jesus nos encontra em nossa condição funestra, móvida e miserável e nos promete o consolo de Deus. É isso que Jesus faz, nos promete o consolo de Deus. Não é? Então, Jesus está novamente citando o profeta Isaías. O Messias vem para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. O óleo da alegria vem de pranto e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, como está aqui em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Ainda hoje há muita gente chorando. Há o choro dos que foram abandonados, dos que estão oprimidos, dos que sofrem. Mas há também o choro daqueles que perceberam sua própria miséria e a miserabilidade da sua condição humana. A todos, Jesus promete o consolo de Deus, sabe? Jesus promete a participação do reino, no reino dos céus. Peça que Jesus enxugue suas lágrimas. Peça a Deus que use você para enxugar as lágrimas dos que choram, sabe? Dos que estão ao seu redor sofrendo. Porque ele disse assim também, Mateus capítulo 5, versículo 5. Ainda o sermão do monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra mansidão sugere fraqueza e fragilidade, não é? Contorno de tolice ou de ingenuidade, até mesmo covardia. Mas eu me lembro da história sobre mansidão. Eu ouvi contada por um domador de cavalos, e que ilustra bem o que significa ser manso. Quando um domador prepara o cavalo para que seja montado, deve amarrar as fivelas da cela com cuidado, depois se afastar. E por estranho que pareça desferir um chute na barriga do animal. Parece grotesco. Mas há uma explicação. Quando um cavalo é selado, ele enche seus pulmões de ar e só solta quando alguém lhe monta, fazendo com que a cela fique frouxa e o montador caia. Por isso, o domador de cavalos precisa esvaziar os pulmões do cavalo para poder apertar bem a cela. Esse costume dos domadores de cavalo é muito interessante. Eles sabem que um cavalo selvagem é forte, ousado e impetuoso, e não é um covarde. Pelo contrário, é esperto e se recusa a se deixar montar. Uma vez domado, não perde sua força nem de seu ímpeto, nem a sua esperteza. Mas agora, com toda a força e impetuosidade, estão canalizadas. Toda a força estão canalizadas de maneira produtiva e útil. Os mansos que herdarão a terra, diz o Senhor, são aqueles que têm força, vigor, coragem, discernimento e sabedoria. Mas escolheram não ferir, não agir de maneira violenta, não enfrentar o mal com o mal. Escolheram sofrer o mal e a maldade sem se tornarem igualmente malvados. Entenderam o pior que podem fazer ao serem agredidos, oprimidos ou injustiçados. O pior é agredir também ou retribuir com injustiça. A mansidão é a capacidade de sofrer o mal sem se tornar malvado. Se você está sofrendo o mal e a injustiça, não abandone a sua posição de seguidor de Jesus de Nazaré. Não saia da luz, não use as armas das trevas para lutar. Lembre-se de que você existe. Sobre você existe a promessa de receber a terra por herança. Para exercer domínio é necessário ser manso. Para governar é preciso um coração bondoso, generoso, compassivo, manso. Não permita que o mal transforme você em uma pessoa malvada. Diz a palavra, pelo contrário, vença o mal. Vença o mal com o bem. Aqui, olha, ele diz assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Está aqui no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Quem são os que têm fome e sede de justiça, segundo Jesus? Evidentemente, são os injustiçados. São aqueles cujos direitos foram usurpados. Os que se sentem abusados, aqueles que, por mais que clamem por justiça, colhem injustiça. Eles se sentem abandonados à própria sorte. Gritam e ninguém ouve. Batem a porta, mas ninguém abre. Apresentam seus argumentos, mas ninguém lhes dá razão. Eles têm fome e sede de justiça porque perderam seus direitos negociados e sendo arrasados para cada vez, arrastados para cada vez mais longe. Jesus fala para pessoas que, de fato, se sentem assim. Gente que há muito tempo convive com a injustiça. Eles são pobres, são humilhados e choram indefesos. Jesus sabe que são gente sem vez, esquecidos, ou, como dizemos, marginalizados, não é? E que cruel expressão a nossa que relega alguém à margem da sociedade, por vezes à margem da própria vida, né? Nessa altura, talvez você está se questionando. Não é muito injusto reduzir o reino de Deus a uma dimensão sociopolítica e econômica? Mas a verdade é que é exatamente sobre esse palco que é a maldade espiritual e o malvado ganham contornos mais sólidos. Nos tecidos sociais, o ser humano machuca outros seres humanos, submetos à fome, à miséria, aos sofrimentos que poderiam ser evitados e circunstâncias inadmissíveis para quem tem o mínimo de senso de dignidade e direito. Ao prometer que os que têm fome e sede de justiça seriam satisfeitos, Jesus nos informa que o mal terá sua paga. No tribunal de Deus não há omissão nem privilégios. O juízo de Deus não está à venda. Seu veredito não pode ser comprado. Ele fará justiça e o bem vai triunfar. Essa é a promessa do reino de Deus. Enquanto esse dia de paz e justiça não chega, continuaremos em marcha na direção do reino, servindo da melhor maneira que estiver a nosso alcance a todos aqueles que têm fome e sede de justiça, promovendo a paz, profetizando o reino de Deus. Os tal medim de Jesus marcham para o reino de Deus ao lado dos pobres, que não têm nem vez, nem voz. Essa é a reflexão de Adrener, o tal medim, o passo a passo de Jesus. Felicidade e paz de Cristo. Amém.